Sérgio Aguiar É Sérgio Aguiar, meu deputado estadual É 12888, eu vou votar de novo Tá comprovado o Ceará inteiro sabe Que é Sérgio Aguiar que trabalha pelo povo Tá legal, canta comigo forte Sérgio Aguiar o Ceará conhece Com ele trabalhando o nosso estado cresce É 12888, todo mundo vota Canta forte Sérgio já mostrou que é muito capaz E vai continuar trabalhando bem mais Por isso é que o Ceará inteiro aprova Tá legal, canta forte comigo, vai É 12888, que eu vou votar É Sérgio Aguiar pra estadual de novo Tô com o Sérgio porque eu sei que ele é o cara Que sabe representar de verdade o nosso povo É Sérgio Aguiar, meu deputado estadual É 12888, eu vou votar de novo Tá comprovado o Ceará inteiro sabe Que é Sérgio Aguiar que trabalha pelo povo É Sérgio Aguiar, meu deputado É Sérgio Aguiar, meu deputado estadual É 12888, eu vou votar de novo Tá comprovado o Ceará inteiro sabe Que é Sérgio Aguiar que trabalha pelo povo Tá legal, canta forte comigo Sérgio Aguiar o Ceará conhece Com ele trabalhando, nosso estado cresce É 12888, todo mundo vota Vem, vem Sérgio já mostrou que é muito capaz E vai continuar trabalhando bem mais Por isso é que o Ceará inteiro aprova Tá legal, diga forte comigo É 12888, que eu vou votar É Sérgio Aguiar pra estadual de novo Tô com o Sérgio porque eu sei que ele é o cara Que sabe representar de verdade o nosso povo É Sérgio Aguiar, meu deputado estadual 12888, eu vou votar de novo Tá comprovado o Ceará inteiro sabe Que é Sérgio Aguiar que trabalha pelo povo Alô galerinha, não esqueça É dia 2 de outubro 12888, nosso deputado é Sérgio Aguiar Segue o líder e todos cantando comigo Se mora, vem, valeu! Tá legal, meu Ceará? Se prepara que o homem tá aí de novo Nosso deputado estadual Sérgio Aguiar 12888, 12888 E tamo junto, alô meu povo O Sérgio tá disparado, vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O Sérgio disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trabalha de verdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O Sérgio disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara, é PDT Voto 12888 Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara, é PDT Voto 12888 Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé E parará, papá, parará, papá Sérgio eu vou votar, Sérgio eu vou votar 12888 É 12888 E parará, papá, parará, papá No Sérgio eu vou votar, no Sérgio eu vou votar É 12888 É 12888 Tá legal, galerinha? Todo mundo já sabe O nosso deputado estadual é Sérgio Aguiar 12888 Bora, então junto Alô, meu povo O Sérgio tá disparado, vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O Sérgio disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trabalha de verdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O Sérgio disparou, disparou E parará, papá, parará, papá No Sérgio eu vou votar, é Sérgio Aguiar É 12888 É 12888 E parará, papá, parará, papá Sérgio eu vou votar, no Sérgio eu vou votar É 12888 É 12888 É isso aí, galerinha Pro nosso Ceará continuar crescendo É 12888 Sérgio Aguiar Tá legal, galerinha? Sérgio, líder Vem Tá legal, galerinha? Olha o homem aí de novo O nosso deputado estadual É Sérgio Aguiar 12888 É 12888 Dia 2 de outubro Não esqueça, tá legal Sérgio, líder Vem É de arrepiar o coração E ver a união dessa gente querida Sérgio Que acredita na força do bem Então vou votar também nesse homem de fibra Sérgio O meu Ceará segue em frente Pra quem é competente Eu digo sim Sou Sérgio Aguiar Sou Sérgio Aguiar de coração 12888 Nele eu voto sim Sou Sérgio Aguiar de coração 12888 Nele eu voto sim Tá legal, canta vai! É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio O deputado de verdade Com ele não tem pareia 2 de outubro Vamos votar É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio Bola pra frente Minha gente Com ele não tem pareia 2 de outubro Vamos votar É, galerinha Então Os Ceará inteiros já sabem O nosso deputado É Sérgio Aguiar 12888 É de arrepiar o coração E ver a união dessa gente querida Sérgio Que acredita na força do bem Então vou votar também nesse homem de fibra O meu Ceará segue em frente Pra quem é competente Eu digo sim Sou Sérgio Aguiar de coração É 12888 Nele eu voto sim Sou Sérgio Aguiar de coração 12888 Nele eu voto sim É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio O deputado de verdade Você pode acreditar Que o seu trabalho vai continuar É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio O deputado de verdade Você pode acreditar E do de outubro Vamos votar É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio O deputado de verdade Você pode acreditar Que o seu trabalho vai continuar É 12888 E ninguém duvida Nosso deputado é o Sérgio O deputado de verdade Você pode acreditar E do de outubro Vamos votar É 12888 Tá legal, galerinha O trabalho continua É deputado estadual Sérgio Aguiar 12888 Segue o líder É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Dia 2 de outubro Vamos votar É 12888 Tá legal, canta Ceará tá com o Sérgio Tá disparado E o homem é preparado Votar no Sérgio É bem melhor E o trabalho vai continuar O meu voto Você já ganhou Tá legal, prepara É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Dia 2 de outubro Vamos votar É 12888 Ceará tá com o Sérgio Tá disparado E o homem é preparado Votar no Sérgio É bem melhor E o trabalho vai continuar O meu voto Você já ganhou Tá legal, prepara Galerinha É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Meu deputado estadual É Sérgio Aguiar É 12888 E eu vou votar Dia 2 de outubro Vamos votar É 12888 Ceará tá com o Sérgio Tá disparado Porque o homem é preparado Votar no Sérgio É bem melhor E o trabalho vai continuar O meu voto Você já ganhou Tá legal, vem Tá legal, galerinha Dia 2 de outubro Não esqueça É Sérgio Aguiar 12888 Segue o líder Tá legal, galerinha Tá legal, meu será Olha o homem de novo Estourado 12888 Tá legal, vem É 2 de outubro Dois de outubro Já sei em quem vou votar Vem Meu deputado é conhecido É Sérgio Aguiar E aí, diga pra mim, vai É 12888 Você pode confiar Meu Ceará, ele é querido Você vai votar Tá legal, diga, vai Com o Sérgio Ceará é feliz Vem, vem Voto no Sérgio É o povo que diz Vem É isso aí, galerinha Dia 2 de outubro Você já sabe É Sérgio Aguiar 12888 Segue o líder Tá legal, vem 2 de outubro Já sei em quem vou votar Tá legal, diga, vai Meu deputado é querido É Sérgio Aguiar Vem É 12888 Você pode confiar Meu Ceará, ele é querido Você vai votar Diga pra mim, vai Com o Sérgio O Ceará é feliz É Sérgio O povo que diz Vem Vem É 12888 Segue o líder, galerinha Dia 2 de outubro Você já sabe É Sérgio Aguiar Se rola, vai Vota no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio É legal, galerinha Segue o líder O homem vai disparar Vamos embora Ele é diferenciado Trabalha pro povo Vai continuar Tem serviços prestados Por isso quem ganha é o Ceará 12888 Já tá confirmado Não posso errar Dia 2 de outubro Essa é Sérgio Aguiar É só confirmar Se rola, vai Vota no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio Tá legal, galerinha O nosso deputado É Sérgio Aguiar 12888 Segue o líder Tá legal, vem Ele é diferenciado Trabalha pro povo Vai continuar Tem serviços prestados Por isso quem ganha é o Ceará 12888 Já tá confirmado Não posso errar Dia 2 de outubro Essa é Sérgio É só confirmar Se rola, vai Vota no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio Se rola, vai Vota no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio 12888 Eu vou votar é no Sérgio Não esqueça Dia 2 de outubro Pro Ceará Continuar crescendo É Sérgio Aguiar 12888 Vê se você pode confiar É isso aí galerinha O nosso deputado é Sérgio Aguiar 12888 Esse sabe trabalhar Segue no índice Todos cantando comigo Vem, vem Meu deputado é Sérgio Aguiar E junto com o PDT Eu vou votar pra valer O seu trabalho O seu trabalho vai continuar Por isso eu vou te dizer O Sérgio vai vencer O Ceará tem valor Com o Sérgio eu tô É 12888 O povo aprovou Mais uma vez eu vou votar no Sérgio Aguiar Tá legal ver 1-12888 Bote Bote 1-12888 Tá legal ver Meu deputado é Sérgio Aguiar E junto com o PDT Eu vou votar no Sérgio Aguiar Eu vou votar pra valer O seu trabalho vai continuar Por isso eu vou te dizer O Sérgio vai vencer O Ceará tem valor Com o Sérgio eu tô É 12888 O povo aprovou Mais uma vez Com o Sérgio eu tô O Sérgio eu tô O Ceará tem valor Com o Sérgio eu tô É 12888 O povo aprovou Mais uma vez eu vou votar no Sérgio Aguiar Tá legal ver 1-12888 Bote Bote 1-12888 Tá legal ver 1-12888 Bote Bote 1-12888 1-12888 Bote Bote 1-12888 Tá legal ver 1-12888 Bote Bote 1-12888 Tá legal galerinha, meu deputado é Sérgio Aguiar 12-888, nesse eu posso confiar Segue o líder galerinha, tamo junto, bora meu Ceará É, valeu